Minha irmã faleceu no ano passado, no dia 16 de maio de 2022, devido à depressão. Ela acabou tirando a própria vida, foi de madrugada, então não tinha tentado antes, ela não tinha demonstrado que poderia fazer isso antes, então foi uma coisa assim muito de repente, né? Pegou todos nós, muitos desprevenidos, deixou aquele ponto de interrogação gigante, aquela dor gigante ali pra toda a nossa família. Ficou muito, 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 muita saudade. Mas tu vai voltar bem rápido, né? É, boa, porque eu sinto saudade. Tá. Quando começou a pandemia em 2020, ela começou a apresentar alguns comportamentos diferentes, né? Principalmente relacionados a crises de ansiedade. Nesse período, então, a gente decidiu entrar com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e ela foi melhorando aos pouquinhos, pelo menos era o que nós sentíamos, né? Porém, o que mudou um pouquinho foi a questão da aparência física dela, ela começou a querer cortar o cabelo, a se vestir de uma maneira um pouco diferente de antes, e tudo certo, né? Porque ela estava entrando na adolescência, então a gente imaginou que era somente por isso. A gente conversava muito com ela, falava que estava bem, então nunca foi assim uma preocupação que ela fosse vir a fazer isso, né? Foi muito difícil de aceitar, na verdade, quando eu recebi a notícia, né? Eu não entendi o que estava acontecendo, eu fiquei assim, em choque, eu fiquei fora do meu corpo, parece, sabe? Não era eu, assim, parece que eu estava vivendo um pesadelo. Eu, por muitos meses, eu achei que era um pesadelo, eu acordava todos os dias, achando que eu ia acordar e eu ia encontrar ela, que ela ia estar ali pra mim, que a gente ia brincar, que a gente ia almoçar juntas, como era sempre. Eu senti culpa também quando aconteceu, porque é normal que a gente se culpe com o que eu não percebi, como que eu estava ali com ela no dia, como que eu não percebi que isso poderia acontecer, sabe? O que que faltou da minha parte, o que que faltou da parte dos meus pais, o que que a gente poderia ter feito de diferente. Acho que a nossa relação sempre foi muito boa, uma relação de parceria, uma relação de amor, ela era como se fosse a minha filha. A minha irmã representa tudo, né? Tudo. Representa amor, representa uma inspiração, assim, de um ser humano, porque ela sempre foi um ser humano doce, única, especial, ela nunca fez mal pra ninguém, ela sempre cuidou de todo mundo, ela não queria preocupar ninguém. Ela tinha um amor, assim, pelas pessoas, pelos animais muito grande, então, assim, ela representa amor. Eu lembrei de uma história que minha mãe contou quando eu era pequena, que quando ela foi brigar comigo, eu era pequenininha, ela foi brigar comigo, veio uma borboleta branca, assim, e passou na cabeça dela, impedindo que ela brigasse, assim, bem na hora. E ela falou que era minha avó, que tinha partido fazia pouco tempo. E a minha avó sempre me defendeu muito, né? E eu lembrei dessa história que minha mãe contou. Então, eu comecei a pedir pra Deus e pedi conversar com a minha irmã, falando que se ela vivesse em outro plano, né? Em outro plano espiritual, que ela me mandasse um sinal em forma de borboleta. Foi aí que, dias depois, no meu quarto apareceu uma borboleta preta com rosa, e o meu quarto estava praticamente todo fechado, estava com uma frestinha, assim, da janela só aberta. E essa borboleta entrou no meu quarto, colocou em cima da minha cama. E aí, eu saí do banho, e eu dei de cara com aquela borboleta. Eu falei, foi a minha irmã que mandou pra mim. Não satisfeita, eu conversei com ela de novo, falei, agora eu quero uma coisa mais específica, porque eu ainda não tenho certeza, né? A gente sempre se esforça pra não acreditar nos sinais, né? Então, eu conversei com ela de novo, falei que agora eu gostaria de receber uma borboleta azul. Naquela noite, algumas noites depois, eu não lembro bem ao certo, eu sonhei com uma borboleta azul. E aí, eu falei, não, não pode ser um sonho, eu quero uma borboleta azul, né? E passou mais uns dias, e apareceu uma borboleta azul na sala de casa. Então, uma borboleta muito linda, azul, na sala. E assim, eu moro num apartamento, num andar mais alto, e raramente, nunca, na verdade, tinha acontecido isso antes. Passado um período, eu fui a um encontro de cartas psicografadas. Porque eu sou espírita, né? Acredito no espiritismo. E eu gostaria muito de conseguir, assim, me comunicar com ela, né? Eu tinha ido em um dia, mas eu sentia que eu não ia receber nenhuma carta. Fui a um outro encontro, também sentia que eu não ia receber. E a minha mãe sonhou que ia receber com esse médium, que foi a que a gente realmente recebeu a carta. Então, nesse dia, a gente chegou lá, e na camiseta de todas as colaboradoras, tinha uma borboleta azul estampada. Então, ali, eu senti também que a gente ia receber a carta da Maria Eduarda, né? A carta é muito extensa, eu acredito que tem umas 10 páginas. Mas a carta, ela fala pra gente ficar tranquilas, que ela não queria ter feito o que fez, né? Que ela realmente estava fora de si naquele momento, que ela se arrependeu, mas que ela tinha sido imediatamente acolhida, imediatamente resgatada, porque ela sempre foi uma menina muito doce, né? Então, o que o médium conversou com a gente é que ela foi imediatamente resgatada, porque ela não fez aquilo pra maldade, não fez pensando em egoísmo, não fez pensando em deixar ninguém mal. Ela fez num momento de tristeza profunda, de revolta, né? De ansiedade. Mas que hoje ela vivia, estudava, era feliz, não chorava, e que sentia saudades e que em outro momento ela poderia escrever pra gente novamente. E a confirmação final, né? Além de todos os detalhes que tem na carta, foi que ela desenhou uma borboleta no final. E teve várias cartas nesse dia, né? E a gente leu várias, viu várias, e nenhuma delas tinha uma borboleta, somente na nossa. Então, aquilo ali pra gente foi a confirmação de tudo. Foi muito especial, foi muito único esse momento. Foi único e, assim, o que eu gostaria é que todo mundo que perdeu alguém, que sofre com a perda de alguém, tivesse essa oportunidade. Mas é importante a gente saber que só recebe uma carta quem procura também, né? Então, se você tiver interesse de receber uma carta, você tem que ir atrás, se você acreditar, você tem que ter fé. E ir atrás disso, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir. ... ... ... ...